Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje é quinta-feira, esse vídeo vai sair amanhã sexta pra vocês. Eu vim mostrar um pouquinho do meu dia, minha rotina, porque eu tenho que gravar vídeo que eu tô sem vídeo pra eu postar, sendo sincera. Eu fiz a gengiva, vou falar, vou fazer um vídeo falando sobre. Porém, hoje eu tenho um compromisso, tenho que sair, então vou me arrumar. Agora uma, eu tenho uma cliente, eu vou filmar um pouquinho pra vocês, a tendência é minha cliente, vocês sempre me pedem. Vou perguntar pra elas, eu posso filmar e vou filmar. Vou arrumar as coisas pra depois eu gravar o Se Arrume Comigo, que é o que vai sair também junto nesse vídeo, então o Se Arrume Comigo, um vlogzinho. Espero muito que vocês gostem, se gostarem, cliquem em gostei, se é novo, se inscrevam aqui no canal, pra eu ficar ligadinho nos próximos vídeos, beleza? Belezinha, eu tô com cara de sono, porque é real, eu acordei agora. E eu vou arrumar aqui a minha bancada já com as maquiagens, pra depois que eu atender essa minha cliente já me arrumar. E eu já arrumei minha bancada aqui pra atender ela, porque tava uma bagunça. Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou arrumar ali todas as maquiagens pra me gravar, eu me arrumando com vocês. Então ó gente, já tá tudo arrumado aqui, pra gravar depois que eu atender a minha cliente. E ó, eu separo tudo já pro tutorial, na verdade esqueci de hidratante. E a base tá aqui, eu quero testar essa base da mais vaidosa. Separei também essa paletinha da MyKai, separei os produtinhos da Cool Marina, que eu recebi, eu quero muito testar. Então eu vou testar algumas coisinhas e vou fazer um tutorial aqui com vocês. E foi isso, aqui. Terminei de atender, gente, deixei os takes aí de eu atender a Angélica. A Angélica veio fazer uma maquiagem que ela ia, ó, ela tá saindo e indo embora. A make da Angélica foi uma make mais básica, mais leve, tipo, foi um delineado gatinho, um esfumado neutro, opaco, porque ela ia fazer umas fotos, então por isso que a maquiagem ficou mais neutra. Agora eu vou me maquiar, porque como eu falei pra vocês, eu tenho compromisso às 4 horas, duas horas, vou me maquiar? Não, vou me arrumar aqui com vocês, então espero que vocês gostem, acompanhem essa ruma comigo. Enfim, é isso, agora eu vou me maquiar, sentar aqui e me arrumar com vocês, então, bora lá conferir. Gente, eu nem acredito que eu tava na introdução, vou fazer teu vlog com essa cara. Vamos se maquiar, vamos ficar bela, né? Enfim, eu vou começar, vou passar uma água micelar pra limpar o meu rosto, que eu tô assim, acabada, que eu gravei vídeo ontem, foi por isso que eu tô toda borrada. Então eu vou limpar aqui o meu rosto, vou limpar com essa água micelar, que é da Miss, ó. Aí, ó. Uhul. E saiu coisa, Jesus, é... É, não. Vou hidratar meu rosto, vou usar o Nivea, pra hidratar minha pele. Eu vou fazer uma make, gente, bem assim, não sei. Quando eu falo bem básica, no final tá bem arrumada, quem mais é assim? Vou fazer uma make básica, quando eu ver tá mega arrumada. Eu quero testar essa base aqui, ó, da mais veidosa, então vou usar ela. Tenho na cor número 03, na 20 e na 30, ó. Vou usar primeiro a 20. A 20 acho que vai dar bem certinho, ó. O meu tom acho que vai ficar um pouco amarela. E eu vou vir espalhando ela. Ó, uma base bem amarela, vai ficar um pouco escura. Não, acho que vai ficar bom. Vou espalhar com a esponjinha. Gostei, gente. Dá uma cobertura média. Não parece ser uma base oleosa. Vou passar só na metade do rosto, pra vocês conseguirem visualizar ela um pouquinho por esse vídeo. Gostei, é uma base bem bonita, ó. E a luz tá bem baixa. Agora a luz já não tá mais tão baixa, né? Fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vamos tampar essas olheiras, né? Que tá cabreiro o negócio. Vou vir em corretivo da Maquia na cor Ivory. E o diluidor também da Maquia. Esse diluidor da Maquia, pra quem quiser saber, ele é bem fininho e ele deixa o produto diluído. Ele não é um diluidor mega potente, assim, que dá uma mega potencializada. Ele mais dilui mesmo, mas eu gosto. E ele fica bem levinho, bem fininho, ó. É um pouco mais rosado esse corretivo, o Ivory. Mas ele dá bem certinho no meu tom de pele. Vou passar aqui. E eu vou vir com a esponjinha, ó, espalhando. Esse produto. Já damos um up. Aí, ó. Já escondemos a olheira. E é isso aí! Quero muito testar esse pó translúcido da Mahave. Ó, gente. Recebi da marca. Pó translúcido bem fininho. Eu vou vir com a esponjinha e vou aplicar aqui embaixo, ó. E é um pó translúcido compacto. Ó a primeira impressão. Gostei dele, gente. Põe um pincel grande, ó. E vou esfumar esse pó por todo o rosto. Pó translúcido é muito bom esfumar sempre muito, gente. Porque se estoura na foto, ficou uma maravilha. Vamos lá. Vamos para o contorno. Eu vou usar esse pó translúcido da Mahave. Sim. Quebrei a tampa. É um pó translúcido. É um marrom. Só que eu uso ele pra contorno. Eu gosto bastante do tom. Então, usei esses dias e gostei. E tô usando, ó. Ele fica meio chocolate. Ele não fica nem muito laranjão. E nem muito... Frio, sabe? Eu sempre passo contorno. E como em mim tudo fica muito forte, eu sempre venho com o pincel assim do pó pra dar uma esfumada e não ter perigo de eu ficar manchada, sabe? A gente blush, eu amo com essa paletinha, que é a Perfect Shading. Que é da Ruby Rose. E vou vir com esses dois tons rosadinhos. E vou passar aqui, ó. Pra dar uma coradinha. Dei meio que uma chineladinha. Dei. Fazer o volto com o pincel do pó, que resolve tudo. Ó, faz milagre. Vou passar iluminador. Eu vou usar o da Comarina, porque assim, eu fiquei apaixonada por esse iluminador, gente. Eu testei no vídeo com vocês, que eu vou liberar em breve, esse aluno. Que eu só testei os produtos da Marina. Eu não ia soltar esse... Mas olha esse iluminador. Eu não ia soltar esse vídeo, porque eu tô horrorosa. A maquiagem deu errado. Sabe aquele dia que tu se maquia e tudo dá errado? Tipo assim, não deu certo. Mas eu testei os produtos e eu amei. Então eu vou liberar o vídeo mesmo assim, mas é um vídeo assim, que eu não gostei do resultado que o vídeo ficou. Porque eu não sei. Não tava a minha vibe nesse dia, sabe? A minha pele não ficou boa. Eu tava dando tudo errado na hora que eu tava fazendo a maquiagem. Mas olha esse iluminador da Marina, gente. Que arraso. Então, gente. Agora vamos para a sobrancelha. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é da Benefit, pra preencher a sobrancelha, na cor 3.5. E já vem com esse lado de pentear e esse lado de corrigir. Minha sobrancelha está sem desenho nenhum. Mas eu vou deixar bem natural. Eu não quero uma coisa mega pesada e nem mega leve, né? Como eu falei pra vocês, eu estou super decidida. Só que não. Então eu vou preencher aqui, ó, com a mão bem levinha. Só pra dar um desenho, mas não pra ficar mega preenchida. E ó como já vai mudando, né? Só de você fazer uns risquinhos no pelo, assim. Tá ótimo. Tá tudo torto. Eu tô com muito pelo. Eu tenho que fazer uma sobrancelha urgente. Eu vou dar uma leve delimitada com o coletivo aqui embaixo, só pra ficar mais desenhadinho. com o mesmo coletivo que eu usei na pele. Na olheira, não na pele. Ai, gente, se tiver torto... Tá torto aqui, ó. Tá me agoniando com a sobrancelha. Enfim, eu recebi da Maikai, não sei se vocês já ouviram falar dessa marca, uma palhetinha deles. E eu quero testar, gente. Então eu vou vir com essa sombra aqui, vou fazer uma make mais clarinha, vou vir com esse tom aqui, ó. que ele é tipo... um marronzinho, meio café com leite. Vou vir com o pincel 136 da Dye Makeup e vou depositar aqui numa cantinha externa, ó. Dando batidinhas e depois eu vou esfumar pra vir aqui pro côncavo, ó. Gostei, gente, ó. Esfuma bem, pigmentou bem. Hum, hum. Olha que facinho de esfumar. Fazendo essa coisa aqui desse outro lado. E eu vou pegar esse tom cintilante que ele é tipo um parolazinha. Vou aplicar aqui na entrada do olho, dando batidinhas. Eu acho muito prático quando eu quero maquiagem assim, que eu esfumo um marronzinho, ó, gente. E venho colocando um tomzinho aqui, ó. Aí eu vou vir com esse marrom aqui, não, acho que vou pegar esse tom aqui pra dar um tom. Vou pegar esse roxo, ó. Esse vinho. É louca, já mudou. É algo básico, Amanda. Mas eu acho que vai ficar bonitinho aqui, ó. Vai combinar com a parte de cima. E vou esfumar, ó. Com a mão bem levinha. Hum, hum. Gostei. Esse pincel é o E21 da... da Ruby Rose. E ele é muito bom pra fazer aqui embaixo, ó. Eu vou fazer um delineado super fininho, gente, a raiz dos meus cílios. Só pra colar os cílios postiço. E essa canetinha aqui eu usei pra fazer o delineado bem fininho, ó. Bem rente mesmo os cílios. É a da Benefit, gente. Caneta de delinear deles. Que eu gostei bastante. Aí eu vou passar máscara de cílios. Dava pra ir assim, né? Também fica legal. Porém, vou colar uns cílios pra dar mais um volume. Vou colar dois. Dois da Creme. Fica natural. Ele só fica um pouquinho mais volumoso. E pra colar dois cílios, gente, eu junto os dois e passo cola. Olha só como dá diferença. Parece que eu tô com um rímel. E eu não preciso passar muito rímel. E, ó, vou deixar a cola secar aqui. Vou passar um gloss. Faz muito tempo que eu não uso esse gloss. Esse aqui é da Make More. O efeito vinil. Eu achei ele lindo. Ele tem aí que é uma cintilância. E agora vamos arrumar. Vamos arrumar esse cabelo, né? O que eu vou fazer? Eu vou enrolar meu cabelo. Eu vou atar ele bem aqui em cima. Ó, então fica a dica que é bem mais rápido e prático. Vou amarrar, vou amarrar, vou amarrar, vou amarrar. Vou colocar meu babyliss. Ui! Esquentar. Agora sim, ó, babyliss. Esquentar um pouquinho. Aí, esse esfiar pra ver a franja. Mas eu vou enrolando o cabelo, ó. Tipo, ele é atado. É bem mais rápido e bem mais prático. Aí, ó, faz as ondinhas. E eu vou fazendo isso aqui em todo o meu cabelo. Quando você, tipo assim, não quer ficar enrolando, enrolando, enrolando e quer deixar teu cabelo com ar mais arrumadinho, faz o babyliss assim que dá certo. Enrolei, ó, gente. Todo o meu rabo de cavalo. E agora, gente, solta o cabelo. E, ó, já tá. Agora é só arrumar a franja. Eu acho que aqui em cima, ó, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essa mecha e eu vou fazer um coquinho. Isso aí. Parecia a mesma no início do vídeo? Vou botar um antes e depois aqui, né? Não parece a mesma pessoa, gente. Oh, maquiagem assim. Ai, tô bonitinha. Agora arrumadinha. Agora eu vou trocar de roupa. Vou mostrar minha roupa pra vocês. E é isso, né? Eu tenho que terminar de me arrumar que essa roupa não dá pra me ir, né, pessoal? Enfim, gente, ó. Me vesti. Botei uma blusinha branca, igual eu tava. Amarrei aqui do ladinho. Senha de couro. Marronzinha. Tenizinho. E é isso, ó. Cabelinho assim, argolinha. Já tô outra pessoa, não é mesmo? E é isso. Esse foi o vídeo. Essa foi a minha rotina. Hoje, na verdade, eu acordei. Eram umas 11 horas. Aí eu arrumei toda a sala, toda a bancada. Organizei aqui pra gravar vídeo. Atendi a minha cliente da UMA, que vocês viram. Foi a Angélica. E é isso. É isso. Espero que tenham gostado de acompanhar. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.